Música Olá pessoal, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Mari Daruji e hoje eu trouxe mais uma resenha de maquiagem aqui de um produto BBB pra vocês que é essa paleta aqui de blushes da marca Ruby Kisses que é uma marca da Kiss New York, né, que todo mundo já conhece é uma marca super famosa, principalmente pelos cílios e vários outros tipos de maquiagem e eu achei o máximo esse tipo de paleta de blush super prático, né, pra viagem ou pra gente carregar na bolsa e tudo mais porque já tem vários tons aqui, várias tonalidades pra diversas ocasiões são três tipos de paleta diferente essa que eu tenho aqui é a Bare in Bare, mas tem também a Living Bare e a Part in Bare eu vou deixar aqui uma fotinho dos outros tons pra vocês espero que eu tenha falado os nomes certinhos essa que eu tô aqui pra mostrar pra vocês ela tem umas cores assim um pouco mais neutras que eu acho que dá pra usar em diversas ocasiões então foi a das três que eu mais me identifiquei por coincidência foi a que eu ganhei então eu trouxe a resenha dela aqui pra vocês hoje então chega de conversa agora e vamos lá então eu já tô aqui com a base da minha maquiagem feita fiz uma make bem leve mesmo tô sem nada na pele, quer dizer, só com a base, corretivo mas eu não fiz contorno, não passei iluminador, não passei nada vou passar aqui com vocês o blush vou usar esse aqui como iluminador essa aqui é a paletinha que eu mostrei pra você é a Bare in Bare, que tem as cores mais neutras são quatro tons esse aqui que pode ser usado como iluminador ele tem uma cor assim com fundinho champanhe esse aqui que é um tom mais pêssego tá ficando um pouco mais rosado na câmera pelo que eu tô vendo mas ele é bem pêssego esse aqui é um rosa claro tipo um rosa antigo na verdade é uma cor bem fechada e esse aqui é um rosa médio puxando bem de leve pra um marrom mas mais clarinho assim eu coloquei aqui no meu punho também pra conseguir mostrar certinho todas as cores aí aqui é o tom mais pêssego esse aqui é o rosa mais antigo, fechado e esse aqui é o que eu falei que puxa um pouquinho pro marrom mas olhando assim bem eu acho que na realidade ele puxa mais pra um coral, olha só como vocês podem ver as cores são bem pigmentadas olha tirando o iluminador que ele é mais um brilho mesmo um champanhe e eu vou passar aqui eu acho que eu vou passar esse aqui olha só vou dar uma batidinha eu achei ele bem pigmentado mas esfarela um pouquinho, olha só nada em exagero mas esfarela um pouquinho tem que tomar um pouquinho de cuidado gente, olha já me dei uma chinelada ele é bem pigmentado então tem que vir com bastante cuidado assim, que a cor é bem forte desse lado aqui eu já fui com mais cautela olha só veio bem mais certinho com outro pincelzinho limpo aqui agora eu vou pegar esse tom pêssego só pra colocar um pouquinho aqui bem na maçãzinha olha, é bem pigmentado também mas ele é bem mais clarinho ela é bem mais suave olha só nem sei se a câmera vai pegar direito e agora com esse pincelzinho aqui eu vou usar esse mais clarinho aqui como um iluminador então esse aqui é o resultado eu gostei bastante gente, olha só ficou um iluminado bem bonito ficou um degradê bem bonito também então eu acho que as cores elas se combinam muito bem assim pra gente usar em conjunto sem contar que é super prático é uma paletinha que já tem em si os quatro tons sendo um iluminador e três blushes diferentes que dá pra usar em ocasiões diferentes então por exemplo pra usar em uma viagem é algo muito prático com certeza eu já vou levar nas minhas próximas viagens ela aqui a única coisa que eu tenho pra comentar sobre ela é isso dela esfarelar um pouquinho olha só depois de eu usar tá vendo? principalmente o iluminador mas nada em exagero e nada que eu acho que desabone a pigmentação dela é muito boa o iluminador ele é assim suave então é desses que dá pra usar de dia tranquilamente deixa eu ver se dá pra pegar bem aqui tá vendo? então dá pra usar de dia muito fácil essas cores também são todas bem neutras então dá pra usar em diversas ocasiões só usar com cautela assim pra não marcar muito como eu comecei fazendo logo de cara mas vocês viram que não foi difícil eu consegui dar uma esfumada e ficou numa boa também então pra mim super aprovado gostei muito da paleta ela custa em torno de 28 reais eu encontrei aqui apesar que eu sei que alguns lugares vendem até mais barato mas 28 reais pra uma paleta com 4 opções então vai ser em torno de 7 reais cada um dos blushes ou iluminador então eu acho um preço muito legal vale muito a pena super custo-benefício então gostei bastante espero que vocês tenham gostado da resenha me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam se vocês já conheciam se vocês já usaram esse ou algum outro produto da marca comenta aqui embaixo também com a gente não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e se você ainda não é inscrito já se inscreve e ativa o sininho pra receber sempre que tiver vídeo novo um beijo e até a próxima tchau 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 tchau